Todos nós sabemos que as festas natalinas são a grande orgia do sistema. Durante esta época do ano, tudo que nos cerca, é uma exibição descarada do poder subjugante, do sistema sobre nossas mentes. Sem vergonha, nenhuma, o sistema nos diz, o que devemos pensar, como devemos agir, como devemos nos vestir, o que devemos gostar e como devemos nos expressar. Nos tornamos em escravos de compromissos e regras não escritas e nos vemos obrigados a gastar dinheiro com a finalidade de aparecer diante dos demais e diante de nós mesmos. E por qual razão agimos desta maneira nesta época do ano? Agimos assim, nos comportamos como nos comportamos, e fazemos o que fazemos, porque nos foi dito desde crianças que é preciso fazer isso nesta época do ano. Os pretextos que colocamos para repetir os mesmos rituais nas mesmas festas, são irrelevantes, porque ninguém se lembra e ninguém se importa qual é sua suposta justificativa, argumental. Na mente, das pessoas, existe apenas um mecanismo instalado que diz, estamos em tal festa e vamos fazer a mesma coisa como fizemos no ano anterior. E assim, ano após ano, vamos repetindo como robôs programados. Mas enfim, vamos falar da origem do Natal. Bom, a verdade é que o Natal, é uma festividade religiosa. Apesar de todas as armadilhas comerciais da celebração moderna, o Natal continua, na essência, uma festa religiosa. É um momento em que uma divindade é recordada e homenageada. Os cristãos celebram o nascimento de Jesus na altura do Natal. Eles trocam lembranças em homenagem, a maior oferta alguma vez dada. Eles dizem, Jesus é a razão da época, e falam em trazer o Cristo de volta ao Natal. O problema, é que o Messias nunca sequer fez parte do Natal. Enquanto a escritura, não providência a data de nascimento do Salvador, a maior parte dos estudiosos concordam que ele nasceu no outono, nunca em 25 de dezembro. Para descobrir qual Deus é homenageado pelo Natal, é necessário rastrear as suas origens pagãs. A verdadeira origem do Natal, encontra-se na antiga Babilônia. Está ligado a apostasia organizada, que mantém preso um mundo enganado por todos esses séculos. Vamos começar desde lá do início. Vocês já ouviram falar de Tamuz? E levou-me à entrada da porta da casa do Criador, que está do lado norte, e eis que estão ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Para quem ainda não sabe, Tamuz foi filho de uma rainha da Babilônia, chamada Semiramis. Semiramis foi casada com Nirod, que foi conhecido como Deus Sol. Depois da morte de Nirod, Semiramis alegou ter ficado grávida imaculadamente, sem ter tido relação com outra pessoa. Aí, essa criança nasceu no dia 25 de dezembro, com o nome de Tamuz. O filho de Deus Sol, que no caso era o Nirod, portanto para eles, filho de Deus. Depois que Semiramis deu à luz a Tamuz, ela começou a afirmar que esse garoto era então o próprio Nirod, o Deus Sol reencarnado. O garoto Tamuz, pelo que se sabe, ele faleceu nas matas caçando, mas não se sabe o motivo certo da sua morte. E o seu corpo ficou em cima de um tronco, apodrecido, Semiramis para não dizer que seu filho tinha morrido como qualquer um mortal, já que ele era considerado um Deus. Espalhou a notícia de que o filho tinha voltado para o seu lugar, para o Sol. E naquele tronco podre onde o garoto caiu em cima, disse Semiramis que ali havia nascido um pinheiro. E que esse pinheiro passou a ser a própria referência do renascimento de Tamuz. E em toda data de aniversário de Tamuz, 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitar esse pinheiro como símbolo do renascimento de Tamuz. Uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. Lá em Monte Olimpo, na Grécia, todo Natal, dia 25 de dezembro, até nos dias de hoje, eles fazem os mesmos rituais que seus antepassados faziam para celebrar o seu Deus. Niroide e Tamuz. Todos que tem uma árvore de Natal, todos que participa dessa festa de dezembro, querendo ou não, assim como eles, estará celebrando o nascimento de Tamuz. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco tem poder de fazer bem. Essa prática religiosa, ela já era também acompanhada nessa mesma época com a troca de presentes. As sacerdotisas e amigas de Semiramis, diz a história que elas jejuaram choraram 40 dias e 40 noites aos pés daquele pinheiro. E no final desse período, elas agradeciam umas às outras, fazendo trocas de presentes que eram depositados nos pés desse pinheiro. E foi a partir daí, surgiu o hábito de se trocar presentes no Natal. Seria o Natal uma festa puramente comercial. Nós sabemos que o final do ano é uma época em que os trabalhadores recebem o salário dobrado, chamado décimo terceiro. O comércio, sempre busca metodologias para oferecer produtos com qualidade, e preço mais barato. Para assim vencer a concorrência e faturar mais nessa época. E o Natal, é uma excelente época para isso, já que nessa época, as pessoas trocam presentes. Como também há o costume de comprar roupas novas para passar o Natal e o Réveillon. Muitas pessoas, acabam gastando o que não tem, para tentar seguir o costume dessa comemoração. Mas infelizmente, não fazem ideia, do que estão realmente fazendo. E eu até concordo que toda essa comemoração seria muito bom, se não houvesse uma verdade terrível por trás disso tudo. E é lamentável o fato de que são poucos, os que procuram saber qual é a origem do Natal, ou a origem de qualquer outras festas pagãs. Bom, e é esse o propósito do nosso vídeo e do nosso canal, mostrar a verdade que esconderam de você. Na Bíblia em nenhum momento se dá a comemoração do aniversário de alguém. Nós não vimos também nenhuma citação do aniversário de Cristo. Nós não vemos na Bíblia, ninguém comemorando essa data. A mesma coisa aconteceu em relação aos discípulos. Nós não vimos comemoração de aniversário de nenhum discípulo. O povo na época bíblica não ligava para esse tipo de comemoração. Existiam sim festas e comemorações religiosas, tanto do povo hebreu quanto do povo pagão. Por que então comemorar a festa de aniversário de Cristo? Mais uma jogada de inimigo, Satanás, e nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, Metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, e a comi, e faria eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ei, ao que saiu de uma árvore. Tamuz, em outras culturas, era conhecido como Baco, e sua festa sempre aconteceu no dia de seu aniversário. A festa era chamada de, Bacanal. Porque o nome de Tamuz, também é Baco. A festa de Baco ou Bacanal. Ou seja, uma grande orgia. Em que se relacionavam, homem com homem e mulher com mulher, e até crianças eram envolvidas no meio. Nessa festa também as sacerdotisas de Baco, costumavam ingerir o sêmen de vários homens ao mesmo tempo colocados em uma taça. Isso é um ritual. Essas coisas terríveis, coisas horrendas, é o Natal que você e sua família comemoram. A origem é essa. O mascote do Natal, o Papai Noel, foi uma criação dos senhores do mundo com um único sentido. Tirar o sentido da existência de Cristo. Quando a criança começa a acreditar na existência do Papai Noel, e que ele está relacionado a uma suposta festa de aniversário de Cristo, essa criança chega até certa idade, crendo em Papai Noel e em Cristo. Mas mais tarde, quando essa criança descobre, que Papai Noel é um conto de fadas, essa criança passa, por associação de que Cristo também não existe. Não tem data do nascimento de Cristo, em lugar algum, aí essa criança descrente em Noel, também já associa a Cristo, como uma figura mentirosa. Creio eu, que foi com esse fim, que criaram esse Papai Noel. Um homem onipresente, ele consegue visitar todas as crianças ao mesmo tempo. E também consegue fazer o milagre da multiplicação, e consegue com aquele pequeno saco, distribuir presente pro mundo inteiro. Vocês, já se perguntaram, por que o clima de Natal sempre é, neve, e inverno, e etc. Bom, no hemisférico norte, onde eles dizem que sai o Papai Noel, ocorre o solstício de inverno a partir da data de 24 de dezembro. Nesse solstício, o sol nasce mais forte nesse hemisfério, a partir dessa data até o solstício de verão no hemisfério sul. Portanto, mais uma vez falando, que não há nascimento de Cristo coisa nenhuma. É o nascimento do sol todo ano sendo celebrado. E se você prestou atenção no vídeo, agora já sabe que esse é o nascimento do deus sol. Um falso deus, que sempre afrontou a blasfemou contra o deus único. O criador do céu e da terra. Não se deixe enganar, esse é mais um truque de satanás, para você adorá-lo. Pois o deus sol, é nada mais e nada menos que ele próprio. Ele apenas usou um ser humano, na época como seu representante ou fantoche. E por fim, é essa, a verdadeira história do Natal e do Papai Noel. Se possível compartilhem. Para que outros também saibam. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha. E se possível, se inscreva-se no canal para ficar em dia com as revelações ocultas. E não esquece de compartilhar com outros irmãos. Aqui está alguns vídeos anteriores, caso você ainda não assistiu. E não esquece de compartilhar com os seus amigos.